Nada vai intercalar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro o mal, dos palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer Não vou dividir minha adoração, exclusivo és o meu coração Vivo só pra ti, não abro mão do céu E até diante da morte, prefiro ser fiel